Música Olá, bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou A justiça concedeu habeas corpus aos três ex-secretários do governo José Melo presos pela Polícia Federal por desvios de dinheiro da saúde pública do Estado Pedro Elias, Afonso Lobo e Evandro Melo vão pagar fiança e usar tornozeleiras eletrônicas Outros detalhes com o Juscelio Paiva, bom dia Juscelio Quem concedeu os habeas corpus foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aos três ex-secretários de administração e gestão Evandro Melo da saúde Pedro Elias e o da fazenda Afonso Lobo Os três haviam sido presos em dezembro do ano passado junto com o ex-governador do Estado José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira Foi durante a operação custo político da Polícia Federal que foi um desdobramento da operação Maus Caminhos que investiga o desvio de mais de 110 milhões de reais da saúde pública do Amazonas Para Pedro Elias e Afonso Lobo foi estipulada fiança de 100 salários mínimos o que equivale a cerca de 95.400 reais Já para Evandro Melo foi estipulada fiança de 200 salários mínimos o que alcança 190.800 reais Vale reforçar também que além do pagamento de fiança a Justiça também determinou que os ex-gestores e a ex-primeira-dama devem usar tornozeleiras eletrônicas e cumprir algumas medidas como não se ausentar de Manaus, não visitar órgãos públicos e comparecer em juízo periodicamente Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Justiça E mais uma execução aconteceu na noite de ontem no mutirão, zona norte de Manaus Dessa vez, um ex-presidiário foi morto com sete tiros As informações com o Valdir Adriano Pois é, Priscila, o homicídio aconteceu ontem à noite aqui na rua Ibicaré, no conjunto mutirão na zona norte de Manaus Um homem de 33 anos foi alvejado com sete disparos de arma de fogo sendo de pistola e também calibre .38 segundo informações dos peritos que tiveram por aqui ontem à noite Segundo informações da polícia a vítima já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e possivelmente teria sido morta em decorrência de um acerto de contas O corpo dele está sendo velado no próprio local onde aconteceu a execução Ele estava na frente de casa quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo preto que passou aqui pela rua Ibicaré e atirou contra esse homem O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado mas a vítima já estava morta O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal onde passou por exames de necrópsia e o crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Eu volto com você ao estúdio E a gente fala de futebol feminino porque o Iranduba começou bem a caminhada rumo ao título inédito do brasileiro feminino Jogando fora de casa o Hulk derrotou o Kinderman de Santa Catarina por 1 a 0 gol de pênalti da capitã Jane Becker O próximo jogo do Iranduba é dia 3 de maio na Arena da Amazônia contra o Esporte de Recife O que parece absurdo é realidade O Instituto de Pesquisas da Amazônia pode ser extinto nos próximos anos Os motivos são a falta de recursos e pesquisadores A dificuldade financeira se agravou nos últimos três anos Os recursos caíram de 42 para 25 milhões Corte de quase 40% O dinheiro seria usado para a manutenção das estruturas que já estão desgastadas e para despesas mensais Faltam recursos para atividade básica aqui de segurança, de manutenção da limpeza, de pagamento de energia, luz Sem falar, é óbvio, na pesquisa que tem cada vez menos recursos Outra preocupação de quem faz parte da instituição é a descontinuidade das pesquisas aqui na região A gente tinha um volume razoável de excursões por ano para regiões desconhecidas, para conhecer a biodiversidade amazônica Então a gente consegue pegar carona nos aviões da FAB e ficar instalado em quartéis do Exército sem custo nenhum É uma maneira que a gente está usando para driblar a crise O IMP é considerado o maior instituto de biologia tropical do mundo e atualmente corre o risco de ficar inoperante O motivo, além da dificuldade financeira é a redução no quadro de pesquisadores Hoje existem apenas 158 pesquisadores no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia E nos próximos anos, a tendência é diminuir ainda mais Isso porque muitos servidores devem se aposentar Zuanon é pesquisador há 32 anos Tempo suficiente para desenvolver estudos importantes aqui na região Escrevemos diversas espécies novas até famílias novas de peixe recentemente e isso sempre contribuiu para o melhor conhecimento aqui da região Nós trabalhamos bastante também com impactos de usinas hidrelétricas sobre a fauna de peixe sobre os recursos pesqueiros aqui para a região amazônica E isso também teve uma importância muito grande para a gente entender melhor quais são os efeitos desses diferentes tipos de impactos que os homens têm na região Já o Márcio é pesquisador de insetos O estudo mais recente feito nesta área foi em abril deste ano e mostra a importância das abelhas até na produção do Guaraná E descobriu-se que não, que tem abelhas que contribuem para a produção dos frutos Guaraná que vão de madrugada no plantio E a outra coisa que nós chamamos a atenção também é que o agricultor não desmate o que está em volta do Guaraná Esse plantio ali em volta, composto por plantas rasteiras, por arbustos, por ervas ele é muito importante para atrair as abelhas também que acabam chegando no Guaraná O acervo científico da região existe há mais de 60 anos e conta com mais de 240 mil pesquisas ao longo da trajetória A instituição está em processo de escolha de um novo diretor Até o momento, as autoridades do Estado e o Governo Federal não se pronunciaram sobre o destino do INPA Olha, daqui a pouquinho tem um programa agora às 10h50 da manhã com muita informação e quem conta para a gente é a Márcia Lasmar Bom dia, Márcia O que é destaque hoje no Agora? Bom dia, Priscila, tudo bem? Tudo bem Um ótimo dia para todo mundo que está vendo aqui o nosso boletim em tempo A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade a prisão do conhecido Lobo Mau É o Jandeilson Moura dos Santos de 26 anos Ele é mandante da morte do comerciante Ronaldo Rebo Fosseca que aconteceu no dia 24 de janeiro deste ano Foi ali no Dom Pedro Supostamente a vítima estava traficando ali pela área e usava a venda de verduras como fachada e o Lobo Mau acabou descobrindo e acabou a facção criminosa, a organização criminosa rival daquele ponto disputava aquele ponto de drogas e acabou mandando matar esse verdureiro Detalhe, houve ainda uma perseguição policial no dia policiais identificaram o paradeiro do Lobo Mau houve essa perseguição, mas ele não conseguiu ser preso não foi preso nesse dia Segunda-feira agora que passou, a polícia conseguiu prender ele vai apresentar hoje para a gente aqui que acompanha sempre os desfechos desses homicídios A gente também vai trazer que um funcionário da empresa de eletrônicos no distrito foi preso, suspeito de participar de um assalto na empresa em agosto do ano passado Ele forneceu crachás e fardas para os assaltantes para que eles tivessem acesso à empresa e pudessem roubá-la Nós também vamos trazer que duas pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos suspeitos de atuar no tráfico de drogas na zona leste da cidade E olha, quando a renda da noite com o tráfico estava pouca eles assaltavam os ônibus para complementar o valor da noite Acreditem, é mole? Pois é, a gente vai trazer no programa da comunidade Hoje nós temos de novo a reestreia do quadro Agora Tô Chique a volta do quadro Agora Tô Chique e a gente vai acompanhar a transformação da nossa telespectadora Larissa Silva Partica com a gente do programa pelo nosso WhatsApp Manda sua foto, manda seu vídeo E também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 Daqui a pouco a gente se vê Priscila Obrigada, Márcia O Boletim Tempo Manhã termina aqui A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira às 10 horas Até lá Música 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 Obrigado.